E você de casa, você já teve a falsa sensação de estar produzindo e chegar ao final do dia e não fez a metade do que estava planejado? Esse será o nosso assunto com a mentora de lideranças, né? Eliane Gavassa. Ela tá ao vivo aqui com a gente. Como eu falo, o espaço é pra vocês também. Vocês podem interagir mandando aí seu... Só pergunta através do nosso WhatsApp, né? Que é o 459954747. Interage com a gente aí. Boa tarde, Eliane. Bem-vindo ao nosso Ver Mais, hoje no Ao Vivo, né? Muito boa tarde. Muito bom estar aqui nessa nova experiência, nessa nova etapa, né? Nesse novo cenário. É isso. Isso tudo também é um pouco de liderança também, né? Que é dos nossos assuntos aqui. E eu queria que você falasse pra gente como que nós podemos, então, definir o dia a dia. O que é produtividade? Você viu que aqui a gente tem vários assuntos. Tá produzindo, tá... Mas eu queria que você falasse como fazer isso, então, no dia a dia. Quando a gente fala de produtividade, tem a ver assim, né? Eu pensar no que eu estou realizando, no que eu estou fazendo, com relação a um espaço de tempo, né? Que seja uma hora, seja duas horas, seja o nosso dia, nossa semana. Então, como é que eu vou me sentir? Me sentir mais produtivo, menos produtivo, conforme eu vou realizando. Mas aí tem alguns detalhes ali com relação a isso, que vai ter a ver com a nossa satisfação, né? E muitas vezes esses detalhes passam até despercebidos. Tanto pra gente, pensando na gente como pessoa, como lá na empresa, no dia a dia, né? E assim, é como é... Qual a influência que a liderança tem na produtividade? Como nós falamos ali também, que é importante ter uma liderança, mas como que isso pode trabalhar juntos ali? Eu diria, sim, que tem total influência, né, Mauri? Porque o líder dá o tom, né? Então, assim, quando eu falo que ele dá o tom, então tem a ver, assim, como que ele se vê como produtivo, como que ele vê essa questão da produtividade, e tem a ver até com a gente falar, assim, do perfil comportamental. Conforme é a nossa tendência, as nossas características, vai ser a maneira que a gente vai olhar isso no nosso dia a dia. Ontem mesmo, até lembrando, assim, num exemplo, eu estava com alguns líderes e a gente estava falando sobre isso. Então, quando a gente fala de mentoria, desenvolvimento dessa liderança, a gente passa por autoconhecimento, pra gente se perceber. Então, ali, o líder vai ter uma avaliação, como que eu lido com prazo? Eu costumo colocar meta, porque, às vezes, se eu não tenho essa tendência em mim, eu acabo não transmitindo isso na minha comunicação pro liderado. Então, quando eu falo que ele dá o tom, é nesse sentido. Então, às vezes, o liderado, ele tem uma tendência natural mesmo. Tem pessoas que são mais, assim, tipo, mais foco, vou lá, vou fazer, quanto que eu tenho que fazer? Ah, terminei, me manda mais e tal. A gente vê isso no cenário da empresa. E tem pessoas que já não, né, que já vão no ritmo, já vão vendo, ah, eu terminei, deixa eu aguardar um pouquinho, vamos ver o que vai vir. Então, é importante o líder ter esse olhar e ele ir treinando o olhar dele com relação a esse foco. Porque ele vai trazendo essa cultura ali pra empresa, né, do vamos fazer. Porque a produtividade, ela vai ter a ver com a própria, vamos agora ser meio trágico, mas com a sobrevivência do negócio, né, isso tem tudo a ver. E assim, Eliane, colaboradores motivados, engajados, eles também fazem toda a diferença nos resultados da empresa. E com isso também na produtividade, né, você acreditando no teu funcionário, investindo nele também, né. Ah, com certeza. E aí, Antônio, o que a gente tá falando, o papel do líder é essencial nisso, né. Ele ter esse foco, ele trazer as pessoas pra essa conversa, trazer a pessoa pra esse olhar. O líder tem que ter sempre assim, sabe aquele ditado do olho no peixe, olho no gato? O líder é um olho no que eu tenho que fazer nos processos, nas métricas, nos resultados da empresa. Mas um grande olhar pras pessoas, né, que são as pessoas que vão fazer tudo isso acontecer. Então precisa estar entendendo, olhar na métrica, mas também entender por que a gente conseguiu, por que a gente não conseguiu. Como que a gente pode reavaliar certos pontos, podendo se tornar mais produtivo. O que pode estar atrapalhando tanto a pessoa em si, a mentalidade, o jeitão da madeira lá do liderado, quanto às vezes na questão do processo mesmo, retrabalhos, às vezes uma etapa que pode ser otimizada, uma tecnologia que pode vir aí pro processo, né. Pensar um pouquinho mais, olhando em resultado, né. Quanto estamos produzindo por tempo. E também eu penso assim, entender, às vezes até fases de algumas situações. Tem situações assim que é natural, você tá menos produtivo, porque você tá criando, tá montando, tá elaborando. Agora vamos pra fase da ação. Então realmente olhar com carinho pra isso e focado no que você tá buscando. E como assim, o que pode impactar na negatividade da produtividade? Vamos dizer assim, como que ela poderia ser negativa? Talvez a gente colocar um foco exagerado nessa produtividade, esquecendo, até esses pontos que eu comentei antes, né. Esquecendo das pessoas. Não apoiando, não acreditando também, não mostrando que tem interesse ali, né. Perfeito. Focando demais ali, ah, eu tenho que fazer isso, mas eu não tô cuidando do como estou fazendo isso. Então isso gerar uma pressão, gerar algo que possa ser negativo realmente, né. Não cuidar, às vezes, também, assim, dos ladrões do tempo. Não prestar atenção no perfil das pessoas pra poder ter o diálogo certo, a comunicação adequada pra trazer elas pra quem precisa fazer. E o que que pode dar aquela falsa impressão, né, que você chega no final do dia e que não foi realizado tudo, que faltou alguma coisa ali? O que que pode ser esse plano que engana, às vezes, as pessoas também? Aí, eu acho bem interessante a gente olhar de uma forma bem macro, né. Porque, assim, a gente vem de uma cultura, né, que é legal ser multitarefas. Eu sou uma pessoa que eu já fui e tenho até vez também, assim, essa multitarefa. E aí que entra a questão. Então, pra gente se sentir produtivo, a gente tem a clareza do que que realmente precisa se fazer. Então, assim, como pessoa, enquanto trabalho, se eu tô na gestão, se eu tô na liderança, o que que são os pontos essenciais a serem realizados. E aí você vai entendendo o que você vai se sentir produtivo quando você terminar esse dia e você tiver realizado esses pontos. Porque senão fica aquela coisa assim, ah, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, né. Tem um monte de coisas, sabe aquelas abas do computador, assim, que você vai abrindo? Vai abrindo um monte de abas e às vezes chega no final do dia e eu não consegui concluir tudo. Ou dentro daquilo que é importante eu não fiz. Só que se eu não paro pra fazer essa reflexão, e isso é muito comum a gente não parar, porque a gente sai daqui e já vai pra outra coisa, pra outra tarefa, a gente fica com a sensação de improdutividade a médio e a longo prazo. A gente não realiza aquilo que precisa realizar e, de repente, quando vê, tá com essa sensação e não compreende. Vamos pegar o exemplo que você falou, ó, a gente fez a transição aqui, né, veio pro estúdio, um estúdio novo, numa outra cidade. Então, existiu todo um planejamento com relação a isso, né. Então, quer dizer, tem que ter esse cuidado, essa atenção. Tá saindo de acordo com o que a gente pensou? Não tá saindo? Por que que não? Porque se não houver essa ação e essa reflexão em cima, às vezes o que é pra fazer num mês pode levar cinco, né, isso em todos os pontos. Então, é como se eu pensasse assim, levar isso para a consciência. Vamos administrar, vamos olhar pra isso pra gente conseguir tirar o melhor proveito. E assim, tenha também várias maneiras de você colocar alguns tópicos, algumas formas, e uma delas é você definir prioridade, né. Ter uma prioridade pra tua semana, ter uma prioridade pro seu dia. Às vezes dividir um objetivo maior em etapas menores. Aí você fica aquela sensação de que estou fazendo, estou caminhando. Muitas vezes quando a gente tem um objetivo muito grande, o que a gente faz? A tendência nossa é o quê? A gente empurrar, né, deixar pra depois, ficar difícil. Então, são maneiras que você vai se percebendo, vai se conhecendo e vai administrando. Usando uma agenda, comunicando também pra equipe, tornando a equipe consciente daquilo que está se buscando, pra que todo mundo também vá junto pra esse objetivo, vá buscando e vá ajustando. Então, assim, é olhar mesmo pro dia a dia, com esse olhar e buscando o que vai se adaptar pra cada situação. Até isso que eu ia te perguntar, de repente, se criar uma rotina diária, isso também pode impactar também na produtividade? Com certeza. Você se organizar ali pro seu dia? Com certeza. Você planejar antes o que você vai fazer, né. De repente, assim, ah, durante essa semana eu já vou formando a minha agenda da semana que vem. Ter realmente a anotação como algo junto ali com você, porque aquilo que você não registra, você também não mensura. Então, você poder... Eu gosto muito da agenda semanal, porque ela é de papel mesmo, né. Vão anotando tudo. Vão anotando. A agenda semanal você abre, você consegue ter a visão da semana toda, então você consegue ver o que é compromisso, anotar as tarefas. E aí, se tem alguma coisa que ficou pra semana que vem, você já vai registrando. Então, tudo isso vai ajudando você a perceber o quanto que você está realizando. Se eu começo a transferir uma tarefa daqui pra lá, para e reflete. Será que eu estou deixando o tempo adequado? Outra coisa que eu vejo muito no dia a dia é a gente cheio das melhores intenções, mas também cheio das coisas pra fazer. Não, dá conta. E cheio não só no dia a dia de trabalho, né, Mauri, mas também na nossa vida pessoal. Às vezes, quantas coisas a mais eu tenho que eu faço? Aí, de repente, eu vou dividir um tiquinho de tempo pra cada coisa, mas eu não paro pra avaliar que está sendo um tiquinho de tempo e eu estou querendo fazer uma coisa grandiosa. Então, por isso que é legal você escolher esses objetivos, ver o que realmente é mais importante. E já no caso dos líderes, né, como a delegação de tarefas pode ajudar ali nos bons resultados da produtividade? Porque, às vezes, o líder também não sabe ajudar ali também ou passar a informação do que ele precisa, né? É, aí é, nossa, é crucial isso, né? O líder também fazer esse próprio aprimoramento com ele, né, de como que ele está fazendo, ele avaliar como que ele está colocando. Se ele está fazendo isso detalhado, se ele está tendo retrabalho, ele pode observar, assim, as pessoas, eu estou delegando, mas as pessoas continuam vindo me perguntar, será que eu estou fazendo isso adequadamente? Será que eu estou ensinando mesmo? Eu estou delegando pras pessoas certas, né, às vezes eu estou delegando pra quem ainda não está preparado pra fazer. A função, não sabe fazer aquilo ali também, né? Como uma das coisas que é importante é deixar claro e necessário, né, fazer extremamente eficaz pra produtividade, explicar claramente, é isso que eu preciso. Não deixar meio vago também, né, porque de repente a pessoa não sabe direito o que é pra fazer, ela acaba não criando ou não fazendo também o trabalho correto, né? É, perfeito. Ou deixar um fluxo já de atividades, aí trabalhando conforme a pessoa já vai conseguindo absorver, você pode até colocar mais coisas ali pra ela fazer, pra ela saber, ó, eu terminei essa, eu já posso pegar a próxima, e ir preparando realmente essa pessoa. Mas o líder também tem que ser organizado, tem que ser planejador, né, ele tem que ir aprimorando isso no dia a dia, tem que ouvir as pessoas, saber quais são as dificuldades que elas estão tendo, porque assim, o que é pra fazer tá lindo, tá nítido, né? Mas por que será que não é só pegar e sair fazendo muitas vezes, né? Então é a nossa cabecinha que tá ali no meio, que tem alguma coisinha, que tem algum entrave que a gente precisa ajustar, né? E é importante você também poder mostrar o teu trabalho, tipo assim, mostrar a produtividade, vontade de aprender também, isso aí conta bastante do ambiente de trabalho, né? Você quer aprender a fazer outras coisas, já deu conta do trabalho, quer aprender outra, isso é importante também. Mas, Eliane, pra gente finalizar aqui, eu queria que você desse umas dicas de como você pode deixar, deixar pra colocarmos em prática, então, né, essa ajuda, né, na produtividade. Qual a dica que você deixaria pros nossos três espectadores? Posso achar uma tarefa, então? Vamos lá, vamos de tarefa. O papel e a caneta? Então, o que eu vou pedir pra vocês fazerem? Que eu faço isso com os meus alunos, assim, eu acho que traz uma clareza muito bacana, né? Porque pra gente chegar na produtividade, a gente tem que ter um pré ali, que a gente precisa organizar e entender algumas coisas. Então, a minha tarefa é o seguinte, pegar o papel e uma caneta, comece escrevendo quais são os papéis que você realiza no dia a dia. O que que são esses papéis? Então, vamos pensar assim, bom, a gente falou do papel profissional, ele já ocupa uma grande parte ali da nossa jornada. Dentro do papel profissional, a gente também já tem várias coisas que a gente faz, né? Vamos pensar, uma empresa, ah, de repente, o que que uma pessoa pode fazer? Ela pode, às vezes, ela cuida da produção, mas ela pode cuidar, às vezes, do marketing também, ela pode, ela que responde os e-mails, ela que, ela aqui, ela aqui, vamos colocar assim. Ela vai fazendo tudo. Fazendo tudo, colocar vários pontos que ela faz ali, tá? Isso dentro do profissional. Aí, além do profissional, às vezes ela é um pai, uma mãe, ela é um tio, um padrinho, ela é uma pessoa que faz atividade física, que faz um curso, um estudo, uma pessoa que gosta de ler um livro. Então, tudo isso são papéis que a gente vai realizando. Aí, você vai colocando, quando você vai colocando tudo isso, você imaginar tudo isso dentro da tua semana, vai te dar um panorama pra você ver o que que cabe, o que que não cabe. Já vai dar um grande alinhamento de expectativas, porque ali também você vai avaliar. Dentro disso aqui, qual que é a minha expectativa de realização? Ah, se eu sou esse tio, eu sou um tio presente, eu moro em outra cidade, qual a expectativa que eu tenho de entrega? Porque tudo isso vai impactar no tempo. Aí, além disso, depois que você abençurou esses papéis, aí você vai olhar, separar isso por aquilo que você consegue fazer a entrega, o que é importante pra você naquele momento. E aí, tenta colocar na tua semana, dimensionando em horas. Você já vai ter uma ideia do que é possível realizar ou não. E ali você pode escalonar. Se não cabe na semana, pode ser no mês, e aí você vai dividindo. Não esquecer desse compromisso também. Não esquecer, porque isso também é importante, isso nos retroalimenta, né? Toda essa parte nossa pessoal. E aí, elencar dentro do profissional, então, com certeza vai ficar muito mais realista o que é possível. E aí, estender o tempo. Trazer mais tempo pra fazer. Aí, agora é só colocar em prática que até tarefa vocês ganharam, hein? Eu também já anotei algumas coisas aqui pra fazer. Eliane, gratidão. Obrigado por passar essa tarde com a gente. Vem mais vezes. Vou deixar o Insta da Eliane ali também. De repente, você quer entrar em contato com ela, quer estar em dúvida, está achando que você não está produtivo, quer umas dicas, umas ideias, entre em contato com ela também. Gratidão. Até mais. Obrigada, Eliane, pela oportunidade. Prazer. Bom, final de tarde pra você. Igualmente.